O meu coração vagueia Entre a água e a areia Flutuando devagar Uma garrafa descartada E uma vaga abandonada Pela oscilação do mar Meu coração vagueia Entre a água e a areia Flutuando devagar Uma garrafa descartada E uma vaga abandonada Pela oscilação do mar Causando mal-estar Entre os banhistas Sobre o olhar grave dos turistas Que zelam por aquelas águas frias Persiste nessa sua siling glória Cavocando na memória Cenas de melhores dias Cenas de melhores dias Cenas de melhores dias Cenas de melhores dias Tchau 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 Mas ele não tem culpa E nem vai pedir desculpa Por só poder esperar Uma onda desastrosa Uma sereia frustrosa Que vivem ao resgatar Ah, ah, ah Pausando mal estar entre os golistas Sobre o olhar grave dos turistas Que zelo por aquelas águas frias Persiste nessa sua Sina em glória Cavocando na memória Sina em glória 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 Amém. 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 Amém.